Até quanto o Bitcoin vai cair? Ele vai continuar caindo sem parar? Será que agora ele não sobe nunca mais? E aquele papo de 100 mil dólares? Será que ele vai chegar nos 100 mil dólares com o melhor momento de comprar o Bitcoin? Eu vou mostrar pra vocês agora em gráficos, vou mostrar as possibilidades e como que eu enxergo esse cenário, ok? Vamos lá! Fala, galera, Trunks! Peter aqui pra gente conversar sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, sobre Bitcoins e altcoins, ok? Que acho que esse é um momento tenso que tá acontecendo e muita gente manda pra mim no direct, o que que tá acontecendo? Peter, o que que você indica e tal? Eu vou até mostrar pra vocês também a minha carteira, que eu tenho uma carteira aqui que eu acho que vai ser legal mostrar pra vocês aqui, mas muita gente quer saber o que que vai acontecer, que momento tenso é esse, por que que tá acontecendo? Bom, a gente tá vivendo uma fase agora que pegou todo mundo surpreso, o Bitcoin começou a cair, levando com ela várias outras altcoins, vários outros criptométicos, shitcoins, vamos dizer assim, né? Várias outras shitcoins foram abaixo junto, né? Porque o Bitcoin é a locomotiva, é o carro-chefe que leva todos os outros vagões juntos, então cai o Bitcoin, cai as outras moedas também, sobe o Bitcoin, sobe as outras moedas, então ele é meio que o termômetro do mercado, tá? Então assim, muita gente inclusive conversa comigo no WhatsApp, Peter, o que que tá acontecendo? Me explica o que que tá acontecendo? Será que não sobe? Mas aquele papo do 100 mil dólares, será que vai chegar a 100 mil dólares? Será? As pessoas pensam, será que nunca mais vai subir? Porque se você me perguntar, Peter, posso comprar Bitcoin agora? Qual o melhor momento de comprar Bitcoin? A pergunta correta que você tem que se fazer antes de perguntar isso é, Bitcoin volta a subir? Se você acha que em algum momento ele volta a subir, e você não é trader, aquele trader, né? Violento, né? Aquele trader agressivo, pô, se você acha, se a sua resposta for positiva, que ele vai voltar a subir, então você já se deu a resposta, você pode comprar, concorda? Porque você tá percebendo que ele vai subir um dia. Agora, se você tá pessimista a ponto de falar, caramba, chegamos aí num inverno cripto, que hoje eu vou falar com vocês sobre o que que é isso, chegamos num ponto, né? Num piso que ele não vai subir mais, o que é um cenário bem improvável, aí tudo bem, aí você sai fora. Porque eu falo, cripto é um mercado muito flutuante, é uma renda muito variável, é um ativo que, porra, tá lá em cima, de repente tá lá embaixo o tempo todo, vai pra fortes corações, o cara tem que ser muito enrojado, o cara tem que, não pode pensar em segurança entrando em cripto. Como é que o cara vai ter aquele perfil de segurança e vai querer investir em criptomoedas? Não dá, o cara tem que respirar, né? O cara tem que respirar. Dá uma olhadinha aqui na minha tela, eu vou dizer aqui o histórico do Bitcoin, né? Desde que ele foi criado. Então, só esse histórico aqui, a gente já percebe mais ou menos o que que acontece com ele. Quem começou a investir lá atrás, não precisa nem ser aqui atrás, tô nem falando de 2013, quem começou aqui embaixo, nesse suporte aqui de baixo, lá pro 2019 mais ou menos, teve, porra, tá sorrindo, tá feliz da vida, né? Quem botou aqui, quem botou dinheiro aqui, vamos fazer uma demonstração aqui, quem botou aqui, só teve subida aqui, então subiu sem parar. Agora, quem botou aqui, tudo bem, o cara aqui tá triste da vida, quem botou aqui, tá triste da vida também, não é verdade? Quem botou pra cá, tá feliz da vida. E o que que eu quero dizer com isso? Esse gráfico mostra que a médio e longo prazo, o Bitcoin, ele só sobe, ele vai sempre subir, mas é uma renda variável muito tensa, muito intensa, e tensa, né? Ao mesmo tempo. Então tá, vamos primeiro explicar aqui o que que é inverno cripto. Já ouviu falar o que que é inverno cripto? Inverno cripto é o que os analistas dizem, que é aquele momento conturbado que a moeda cai, o ativo, a criptomoeda cai, e fica até por anos, pode ficar por anos sem subir de novo, ok? Então, esse momento aconteceu aqui, e por volta de 2007. Se você parar pra ver aqui, tá vendo? 2017, desculpa, 2017, até esse período aqui mais ou menos, 2020, ele ficou nessa baixa aqui, que foi uma baixa incrível, olha só, se liga aqui, tá vendo? Foi uma baixa muito grande, esse foi um inverno cripto, tá? E aí, o que acontece? Os analistas falaram, ah, quando começou a cair de novo aqui, nesse ponto aqui, os analistas de novo, citaram o inverno cripto, muita gente falando, caramba, tá chegando outro inverno, mas não foi o inverno cripto, ele caiu e subiu muito rápido, né? E agora de novo, a mesma coisa, o pessoal tá de novo, porque ele caiu, o pessoal tá de novo falando, caramba, tá chegando outro inverno cripto, porque ele tá caindo, né? E o pessoal tá achando que ele vai ficar pra cá, tô até simulando tudo fora aqui do gráfico, né? Tá achando que vai ficar aqui, mas, a gente não pode afirmar isso, ele pode vir aqui e ser outra cópia desse outro aqui, né? Pode ser outra coisa aqui, então ele pode, ao mesmo tempo, cair e subir de novo, é assim, é muito improvável, só que vamos tentar entender o cenário, o que que tá acontecendo agora? Por que que tá tendo essa queda expressiva, ok? Agora, uma queda expressiva que ainda não chegou na queda, nessa queda daqui, olha, essa queda daqui, de abril, mais ou menos, aqui ó, abril de 2021, pra maio de 2021, foi a maior queda de todas, ainda não bateu essa queda em percentual agora, ok? Essa queda aqui foi 38%, olha aqui ó, tá vendo aqui ó, isso aconteceu exatamente de maio, de abril pra maio de 2021, beleza? Então o que que tá acontecendo no cenário? Por que que tá tendo essa queda agora? Bom, o fator principal é a taxa de juros americano, o Banco Central Americano afirmou, disse lá que vai subir a taxa de juros americano, e o que que acontece? Raciocina comigo, esse investimento em criptomoedas, é um investimento seguro? Não, Peter, não é um investimento seguro, o que que acontece? Essas pessoas tendem a tirar os investimentos de locais que são mais arriscados, e tendem a migrar pra locais seguros. Quando o Banco Central Americano disse que subiu a taxa de juros, o que acontece? Ele deixou os títulos públicos mais atrativos, por quê? Porque subindo a taxa de juros americano, o título público do governo americano fica mais atrativo, e é um investimento mais seguro, então essa é uma tendência de migração de investimento. Então muita gente tirando investimento de cripto ativo, passar pro investimento mais seguro, no caso dos títulos públicos norte-americanos, então um começa a influenciar o outro, então quanto mais pessoas vai saindo, menos valor vai ter naquele ativo. E quanto menos valor vai ter naquele ativo, mais gente vai saindo, começa a bater atenção, mais gente vai vendendo, menos valor ele vai tendo, e aí tende a chegar num suporte. E o que que o suporte? O suporte seria essa zona aqui embaixo da barriga, por exemplo, aqui embaixo, tá vendo? Ou aqui, não sei como é que vai ser, se a gente já chegou no final da barriga, seria essa zona, esse piso com várias ordens de compra. Já tem várias ordens prontas, preparadas pra comprar a criptomoeda, ou seja, a pessoa deixa esquerdo do lado pra que se a criptomoeda chegar naquele ponto, comece a comprar. Então ela tende a não cair mais naquele ponto. Por quê? Porque muita gente já deixou preparado uma situação de compra, ou seja, chegar naquele ponto, compra, então várias pessoas comprando, volta a subir de novo. Então essa seria a zona de suporte, tá? Agora, daí pra falar que a gente tá chegando num outro inverno cripto, pô, mas como é que a pessoa vai falar isso? O Bitcoin é uma coisa muito louca, sabe? É qualquer coisa no cenário global pode afetar o Bitcoin, positivamente ou negativamente. Então daí pra falar que vai ter o inverno cripto é muito difícil, você não sabe se esse gráfico vai vir pra cá, beleza? Que aí seria o inverno cripto, se a gente tá falando de 3, 4 anos, porque esse daqui foi de 4 anos, se não me engano, foi de 2017 pra 2021, ok? Foi 4 anos, esse aqui seria também um inverno cripto de 4 anos, beleza, seria. Mas ninguém pode afirmar que ele vai ser outro, igual esse aqui do lado, né? Ou seja, desce, sobe também, chega na zona de suporte, começa as ordens de compra, começa a comprar sem parar, criptomoeda sobe de novo. Outra coisa que influencia também nessa descida criptomoeda são esses shitcoins, porra, gamecoins que estão surgindo um atrás do outro. Todo dia surgem, porra, mais bitcoins do que capítulo de One Piece. Então as pessoas, o que acontece? Começa a achar que, caramba, tá surgindo um novo ativo, um novo criptoativo. Vou investir nesse criptoativo porque vou aproveitar aquele boom que vai ter tipo aquele IPO do ativo do cripto, né? E acaba acontecendo o quê? Pô, muita gente se ferra nisso aí. Ainda mais as pessoas que compram pensando no longo prazo desses shitcoins. Pô, esses estão ferrados. As principais são sempre, cara, bitcoin, etilion, né? Litecoin também. Então, esses são os que, são os que comandam o mercado, né? Então, quer dizer, baixa o bitcoin, desce tudo. Mas pra você que tá indeciso agora, esse é o momento de compra, pô, se a gente tá chegando na opinião de vários especialistas, né? E ao meu ver, a gente tá chegando também numa zona de suporte, né? Mesmo que seja a barriga, principalmente, mesmo que ela caia um pouquinho mais, que ela chegue mais ou menos lá pros 28 mil dólares, né? Não dá pra saber isso. Seria um bom momento pra comprar porque a gente tá pensando a longo prazo, ok? Raciocina aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Imagina que você pegue ela mais ou menos aqui nesse ponto. A longo prazo, a gente tá falando desse movimento aqui, ó. Tá vendo? Então tá. Mais pra frente, é lógico que ela vai subir. Vai ter mais movimentos que vão influenciar a criptomoeda a subir. Agora, o cara que é trader pensa no curto prazo. Pô, esse cara tá lascado. Não pode fazer isso, né? Olha, eu tenho uma carteira aqui na Coinbase, tá? Não sei se dá pra ver aqui, ó. Essa aqui é uma das minhas carteiras aqui, ó. Deixa eu dar um foco aí. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá com 100 mil dólares. A semana passada eu tinha... Eu tinha 130 mil dólares nessa carteira daqui, tá vendo? Então, assim, é muito variável. Eu não vou ficar desesperado porque eu não sou... Eu não sou investidor de curto prazo. Eu não sou trader de criptomoeda. Eu não consigo fazer isso. Eu penso muito mais a médio prazo. E nesse momento eu tô comprando. Tô aproveitando pra comprar. Tô pensando, né, no que vai acontecer a médio prazo. Mesmo que a gente entre aí num pequeno inverno cripto, eu sei que mais pra frente vai chegar o verão onde eu vou poder me desfazer de algumas criptos pra gerar caixa, né, em dólar nessas minhas carteiras que eu tenho. Mas e você? Você acha que tá na hora de comprar ou você tá vendendo? Você tá nervoso com isso? Você tá aproveitando esse momento pra comprar? Deixa nos comentários aqui e vamos falar um pouquinho mais de criptomeda. Valeu por esse vídeo aqui. E se você curtiu esse vídeo mais casual, né, mostrando na tela e tal, já deixa nos comentários que eu trago mais vídeos pra vocês mostrando o cenário mais atual pra vocês. Larga nos comentários pra mim é importante. Obrigado por mais esse vídeo. Se inscreve no canal porque a gente vai sempre falar de dinheiro. Porra, dinheiro é importante. Galera, eu não vou descansar até você ficar rico. Valeu. Tchau. Tchau.